Olá, vou mostrar o Arduino funcionando com o Visual Studio. Como eu trabalho com elevador, eu vou mostrar como se fosse o funcionamento de abertura de porta, que ele abre, reduz, quando eu acho o contato, fecha. O Arduino e os botões simulando os contatos. E o software aqui no Visual Studio mostrar. Quando ele mostra a porta aqui, quando está aberta e fechada, porta quando está aberta e fechada, vamos simular aqui que está aberta, está fechada, quer dizer, vou mandar abrir. Aqui é o limite de redução, reduz, quando eu acho o contato de porta aberta, aberta, abre a porta e para. Eu posso fazer por aqui também. Fechada, reduz a velocidade, achou o contato, vai aparecer fechar a porta aqui. Mais ou menos isso, não valeu. alright. Eu vou deixar a porta aqui dentro do depoimento do garage Irrecer,